Música Alô, nem tá saindo o eco? Alô, pode? Boa tarde, gente. Estamos aqui começando o Revista da Semana hoje e como atração, a gente... Eu, Florzinha. Né? E o programa de hoje vai ter muitas coisas, muitas entrevistas, né Florzinha? A gente vai começar a entrevista da gente mesmo. É. Né? Pode ser? Uma florzinha. Tá, e o meu é Salsicha. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, gente. Música Vamos começar o programa então? O Álvaro, o Salsicha já tá aqui, né doutor? Salsicha sou eu. O que que tem dentro dessa bolsa aí? Ah, dentro dessa bolsa tem muita coisa. Tem a nossa anotação que a gente vai anotar agora. Quantas crianças a gente vai atender hoje, tá? Aí também tem o nosso jaleco de doutor que a gente já vai colocar agora, né Florzinha? É, porque tem que entrar aqui com o jaleco, né Florzinha? E sair sem jaleco, porque tem gente, tem médico que sai com jaleco, aí tem que chamar a polícia, porque não tá do jeito. É verdade. E o look de vocês tá bem organizadinho, combina com o jaleco? Porque o nosso look é lindo, né Florzinha? Chique, né? É tudo trabalhado. O que mais tem dentro dessa bolsa? Tem mais coisa, o que que é isso? É a minha cara, isso. Gente, é uma caneta? Sim. É, o negócio da caneta que eu encomendei com a minha cara, gente. Olha aqui, até sai, é igual. Nova. O que mais que tem, gente? Aqui também tem. O ferro que às vezes passa canseira, essas coisas, às vezes a mãe tá lá com a criança muito cansada, aí passa canseira, vai embora. Só passar que dá certo. Isso aqui é pra ver como que tá o riso da pessoa, se tá o riso bom ou não, tá? Tem também os estetoscópios. É, os estetoscópios. O que é? Os estetoscópios. Os estetoscópios? Sim. Ah, tá. Tá. Tem também nossos instrumentos musicais, que a gente também é cantor. Ah, e às vezes as crianças tá baixas, a gente mede pra ver se der o alta. Muitas coisas, tá? Parafuso solto, a gente aperta. Isso é pra cabeça ou pra articulação. A mágica, gente, pra poção mágica, que às vezes faz uma mágica que a criança fica... Não, é verdade. Já sai, fica bonita. Não sai ótima já, já sai de alta. Então vamos acompanhar, vamos lá, né? Então vamos. Quem tiver baixa, deve dar aula? É, quem tiver baixa, deve dar aula. Como que é ter um colega assim, doutora Ana Paula? Eles são muito legais, eles ajudam muito na recuperação das crianças, porque eles trazem alegria. Mas não só pras crianças, até o pessoal, os funcionários do hospital, quando eles passam, dá um outro ar, a gente se diverte, dá risada. É um momento de descontração. É muito bom. A partir de agora, vocês pegam o microfone também? Sim. Quem quer pegar? Você quer falar que você é repórter? Não pode emocionar, tá? Olha lá pra câmera, ó. Você já tá de costas, olha lá pra câmera. Tá, tá, pera. Repórter. Gente, eu sou repórter. Repórter Florzinha com vocês. Eu tô aqui mostrando pra vocês um dia pra vocês aqui do hospital. A gente vai de elevador, né, Florzinha? Vamos, que cansa as pernas de escada, né? Vamos de elevador. Ai, a gente acha que não tem ninguém. Desculpa. Não. Oi. Chegou. Chegou. Abriu. Vamos, vamos entrando, gente. Vamos entrando. Ai, pode ir entrando, gente. Ah, pode passar? Ai. Ai, tô tento. Vai. E eu tô continuando a minha entrevista. A gente continua, porque a gente vai subir. Vai subir, vai subir. Ô, Salsicha, fala pra gente o que que você sente. Ah, já abriu? Já abriu. Ah, Salsicha. Eu não gosto mais de elevador. Ó, faz o seguinte, fala pra gente o que que você sente quando você entra num elevador. Não, eu não vou falar nada, Florzinha, porque eu morro de medo. Ah, eu até esqueci já do meu medo, já. Não sou, ó. Será? Ah, não, foi agora. Eu só tenho medo na hora que para, Salsicha. Eu também, que é a hora que balança. Ô, Salsicha, você tá ansioso pra subir lá em cima? Tô. É agora. Ai, Salsicha, deu tudo certo, Salsicha. Então, vamos continuar. Ó, a gente chega lá, a gente vê quanto curiosa. Aí depois a gente vê. Ah, tem gente sentada, assim. Boa tarde, gente. Gente, bom dia. Eu sou a repórter do programa Revista da Semana. Vocês conhecem? Fala que conhece, gente, que a pessoa tá aqui. Conhece? Todo mundo conhece a Revista da Semana. Então, a gente queria saber, assim, com o seu repórter por um dia. Eu queria saber o que você tá fazendo aqui de boa. Acompanhando só. Ah, tô acompanhando o programa. Ah, acompanhando o programa. Ah, então fica à vontade, tá? E você? Qual o seu nome? Terezinha. Terezinha. Terezinha de Jesus. Isso. Oi, Terezinha. Prazer de conhecer. Eu tô Talsicha. Prazer. Sua Florzinha, doutora Florzinha. Dona Terezinha, o que você sente, assim? O que você tá fazendo por aqui hoje? Eu tô esperando um resultado. Esperar. Você espera ser bacana, né? Esperar. Ah, então tá bom. Como você chama? Muito obrigada, tá? Oi. Tá boa. Oi. Qual é o seu nome? Silvia. Silvia? Olha só esse dia. Silvia, o que você faz aqui toda linda, cheio de batom? Eu vim fazer um exame. E você fica de uma piada, Silvia? É que depois eu vou pro trabalho. Tchau, Tizinha. Vamos fazer já. Vamos fazer já. Você viu a cara da chiqueza, né? O que você é dela? Nada. Ah, mas vocês podem se conhecer agora. É, se conhecemos agora. Quanto você chama? O exame do Mayer. Mayer. Mayer, você pode ficar te acompanhando com ela, que ela vai fazer a cirurgia aqui agora, tá bom? O exame. Mas eu também vou fazer. Às vezes faz cirurgia, dependendo do exame. Vamos lá, vamos fazer. Não, vai. Só falar. Vai. Ah. Mais um. Ah. Tá com eco. Tá ótima, gente. Tá ótima. Tá ótima. Nossa, você já pode ir embora já. Nem precisa mais ficar. Era esse que você queria? Nem vai precisar de cirurgia, queria te falar, viu? Posso te travar? Pode. Já, já pode, já. Muito obrigada. Obrigada, tá? Muito obrigada, senhora também. De nada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Assista o programa sábado, uma hora. De 13 horas, tá? Ai, gente. Tudo bom? A gente veio pra contar pra você. Nossa, é de verão. É de verão, então. Eu sou repórter por um dia da Revista da Semana. A gente queria saber a emoção que você tá. O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Vim passar no médico. Tô meio doentinha. Vocês têm um remédio pra mim? Tenho. Ó, eu sou a doutora Florzinha e ele é o doutor Salsicha, tá? A gente vai ajudar você agora. Vou dar uma bolsa mágica pra você que melhora tudo. Pode ser? Não pode deixar cair nenhuma no chão, tá? Com cuidado, tá? Tá pronto. Vai. Pega, não pode deixar cair. Não, vai. Pega, gente. Então pega essa daqui. Pega. Eu vou te ajudar, hein. Essa daqui. Pega. Pronto. Calma aí. Vem, vem, vem. Pegou. Ai, gente. Tá repouso agora. E agora? O que você tá sentindo, tá? Ai, eu falo bem. É na hora. Na hora. Na hora já melhora, gente. Muito obrigada, tá? Vamos ver, gente. Beijo. Tchau. Ai, gente, que lenta, gente. A gente vai entrevistar agora. Isso, as duas. As duas. Parece que é a Sofia e mais alguma, né? Então vamos lá. Gente, a gente tá entrando no 103. Tem duas crianças aqui, tá? Gente, presta atenção. Vamos lá. Oi, de casa. Oi. Dá licença. Licença, bom dia. Bom dia. Eu sou a doutora Salsicha. Eu sou a doutora Florzinha. A gente pode entrar? Pode. Pode, Lorena. Pode. Dá licença. Ai, licença. Tudo bem? Passa uma. Vem na Lorena. Passa uma. Cadê a Sofia? Cadê a Sofia, gente? Sofia, já tava querendo. Fuzia, Sofia, gente. Tudo bem? Nós somos doutores e hoje a gente tá aqui pra falar o dia a dia do nosso trabalho, né, porzinha? Então a gente quer que vocês participam com a gente. Isso. Gente, qual é o seu nome? Lorena. Lorena. O que você tem pra falar pra gente? Você? Tá aí daqui nova. Lógico. Ela quer sair daqui nova. Então por então. Vamos consultar pra ver se já dá alta, gente. Vamos ver. Ah, espera. Deixa eu pegar uma cita esposa. Ah, então pega. A gente já vê você. Se você estiver boa, a gente já vai te dar alta. Então vai. Vamos lá. Reisinha. Deixa eu ver se dá. Tá tudo certo? Que tal, não tá? Ai, não sei. Ô, Lorena, você acha que tá tudo certo? Tá tudo certo? Olha aqui. Tá? Tá aqui um dordinho. Ai, entendi. Você tá conseguindo ouvir? Tô. Olha aqui. Ah! Tá ótima, gente. Só falta um pouquinho, gente. É, só precisa comer esse alimento. Ó, você tem que comer tudo isso aqui. Tudo. Aí depois que você comer tudo isso aqui, você tem que almoçar, depois comer mais um monte, depois jantar, e depois tomar água, e depois almoçar, e depois jantar. Aí você já tá de alta, tá? Tá? Vamos ver como que ela tá agora, Forzinha. Só vou ver. Ai. Segura. Segura. A gente vai te fazer a medição agora pra ver se você tá de alta já ou não, tá? Vamos lá. Oi? A gente já vai te atender, tá? Já, já. Achou, Forzinha? Oi. Não. Tava na sua? Como que tava na... Tava na bolsa dela, não tava? Achou? Achou. Ah, que ótimo. Vamos ver. Média Lorena. Lorena? E que cobrado? Isso. Quanto que deu? Quinze. Quinze de torno? É bom? Cinco, cinco, quatro. É, ela precisa fazer aquilo mesmo que você já tinha dito. Se alimentar bem pra ficar forte assim, igual eu. Você é uma pessoa forte, né? Ô, Lorena, você tá um pouco baixa ainda, é melhor que você tá alta, tá? É verdade, aí já tá de alta. Tchau, Lorena. Tchau, Sofia. Se alimenta bem, tá? Tem que comer tudo, tá? Pelo amor. Ai, já sei se eu falei pra você. Oi. Diretor? Ah, tá gravando. Gente, o seguinte, nós vamos entrar agora pro intervalo comercial do nosso programa. E vocês aqui viram um pouco já do nosso dia, mas vocês ainda vão ver muito mais. Já já lhe informou. Já já lhe informou.